Cadê as provas que ninguém viu? Pouparam o golpe ou paramos no Brasil? Cadê as provas que ninguém viu? Pouparam o golpe ou paramos no Brasil? Foi uma sentença sem prova. Pra mim já era combinado. Não provou nada contra ele. Não tem prova. Qual é o crime? O crime foi ser presidente do Brasil? O crime foi desenvolver tanto o Brasil? O crime foi incluir tantas pessoas na educação? Como eu sou fruto dessa inclusão? Nós não aceitamos essa sentença porque ela não tem base constitucional e não tem base jurídica. É uma sentença corporativa. É uma sentença com visão de classe. E é uma sentença que atenta a nossa democracia. O processo ele é todo ilegal, né? Ele começa com uma denúncia sem fundamento. Ele cerceou o direito de defesa. Na peça final, ele constrói uma narrativa própria, sem provas, pra condenar o ex-presidente Lula. O julgamento já estava pré-determinado a partir de dezembro. Não teve tempo hábil dos relatores lerem. É... Uma sentença tão longa, um prazo tão curto. Quando a gente vê a imprensa já divulgando um resultado antes do fim do que está acontecendo ali, a gente já tem a noção de que é algo que é pré-disposto. Esse julgamento é pátria. É óbvio que é pátria. E assim, a gente sabe que eles vão fazer de tudo pra que ele não consiga se candidatar. Agora, por quê? Por que que ele não pode se candidatar? Porque existe a possibilidade, a probabilidade enorme dele ser eleito. É algo que traz um perigo muito grande. Às vezes a sociedade não está se ligando, né? Que é o Estado de Direito sendo implodido, né? Em 2018, sem ter o Lula, ou pensar na eleição com toda essa perseguição que está acontecendo à esquerda, isso é um problema pra nós, né? É o momento da gente realmente unir força, da gente vir pra rua, reivindicar. A palavra agora é resistência até o final. Nós não podemos abaixar a cabeça. Acho que o Lula tem que registrar a candidatura. Eles não estão condenando o Lula. Eles estão condenando a juventude que vem aí. Uma juventude carente, que necessita do apoio e de um governo que valoriza. Afeta mais a classe mais social, né? Porque com ele vem muita coisa pela gente. Hoje em dia não tem mais nada, né? Então eles estão destruindo todo o legado de uma pessoa que o único crime foi tentar mudar o país. São essas conquistas que foram julgadas hoje. Eles não podem prender as ideias. Eles não podem prender a esperança. E o Lula é apenas um homem de carne e osso. Eles podem prender o Lula, mas as ideias já estão colocadas na cabeça da sociedade brasileira. E o Lula é apenas um homem de carne e osso.